Tô só testando, hein Agora é pra valer E se você tá de depressa, sentindo uma amada Comigo é assim, lá para lá, para lá, para lá, para Você tá de depressa, sentindo uma amada Comigo é assim, lá para lá, para lá, para lá, para Olha que alô, mulherado, safadão já chegou Mamamã na balada, só quer te dar amor Só tenho cara de santo, mas de bobo, não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei da balada Alô, mulherado, safadão já chegou Mamamã na balada, só quer te dar amor Só tenho cara de santo, mas de beijo, não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei da balada Se você tá de depressa, comigo é assim, lá para lá, para lá, para lá, para Se você tá de depressa, sentindo uma amada Olha, comigo é assim, lá para lá, para lá, para lá, para Comigo é assim, lá para lá, para lá, para lá, para Chorra do balanço do R-10, vai! Olha que alô mulherado, safadão já chegou No bambambã da balada, só quer te dar amor Só tenho cara de santo, mas de pouco não tenho nada Aonde eu chego eu sou o rei da balada Alô mulherado, safadão já chegou No bambambã da balada, só quer te dar amor Só tenho cara de santo, mas de pouco não tenho nada Aonde eu chego eu sou o rei da balada Se você tá de depressa e sentindo uma amada Comigo é assim Se você tá de depressa e sentindo uma amada Comigo é assim